Valdemar da Costa Neto foi preso em flagrante pela Polícia Federal na manhã desta quinta-feira, 8 de fevereiro, por porte ilegal de arma de fogo. O presidente do PL era alvo de um mandado de busca e apreensão em uma operação que investiga a tentativa de golpe de Estado e a abolição do Estado Democrático de Direito após a derrota de Jair Bolsonaro nas eleições de 2022, visando mantê-lo no poder. Enquanto cumpriam o mandado, os agentes encontraram a arma de fogo não registrada na casa de Valdemar da Costa Neto. Estão sendo cumpridos 30 mandados de busca e apreensão, além de 4 mandados de prisão preventiva e 48 medidas cautelares. O pedido foi expedido pelo Supremo Tribunal Federal e atinge os estados do Amazonas, Rio de Janeiro, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso do Sul, Ceará, Espírito Santo, Paraná, Goiás e Distrito Federal, como parte da Operação Tempus Veritatis. Nesta fase da operação, as investigações apontam que o grupo investigado se dividiu em núcleos de atuação para disseminar a ocorrência de fraude nas eleições presidenciais de 2022. Isso teria acontecido antes mesmo do dia da votação ou do resultado, e segundo a Polícia Federal, a ideia era viabilizar e legitimar uma intervenção militar em dinâmica de milícia digital. O primeiro eixo consistia na construção e propagação da versão de fraude nas eleições de 2022, explorando notícias falsas a respeito de uma vulnerabilidade do sistema eletrônico de votação brasileiro. O segundo eixo de atuação, ainda segundo a Polícia Federal, consistia em subsidiar práticas de atos que pediam a abolição do Estado Democrático de Direito através de um golpe de Estado, com apoio de militares, com conhecimentos e táticas de forças especiais num ambiente politicamente sensível. O Exército Brasileiro acompanha o cumprimento de alguns mandados em apoio à Polícia Federal. Os fatos investigados configuram os crimes de organização criminosa, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e golpe de Estado. O ex-presidente Jair Bolsonaro também faz parte dos investigados. Curte o nosso vídeo, comenta e compartilha, se inscreve no canal e ativa o sininho para receber as notificações de conteúdo novo.